Música Observe o enxame de abelhas selvagens com o apicultor que as trata com amor e carinho. Examine a mais antiga cópia existente da Bíblia, os pergaminhos do mar morto. Veja o interior de um joelho humano quando cirurgiões usam uma nova técnica para curar contusões em atletas. Voe pelo canal da mancha no primeiro avião totalmente movido pelo sol. Mexa com excrementos e pássaros para selecionar a matéria-prima para joias chocantes. Junte-se a uma expedição científica numa pescaria com naturalistas para capturar e estudar uma coruja. Enxerte tecido vivo numa orelha humana como parte de um novo procedimento cirúrgico corretivo. Caminhe cuidadosamente numa praia que é uma incubadora e um lar temporário para tartarugas marinhas recém-nascidas. Testemunhe um teste científico torturante que estica um joelho humano até ele se desprender. O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert Harry Ripley nos desafia em... Acredite se quiser. Este é um dos lugares mais desertos de Israel. É chamado Kirbat Konrar. As ruínas de Konrar. No passado, entretanto, foi o lar antigo de uma seita religiosa chamada de Assides. Embora estivessem bem instalados antes da época de Cristo, seus ritos, de muitos modos, eram similares aos praticados pelos primeiros cristãos. Para registrar no que eles acreditavam e como eles viviam, eles escreviam em pergaminhos, aqui, no que chamavam de Escritório. Nesta sala, escribas copiavam cuidadosamente os livros do Velho Testamento. Eles usavam um estilete como este e tinta, deste porta-tinta de barro, ainda aproveitável após 20 séculos. E, quando o trabalho terminou, os homens que haviam escrito os pergaminhos, os guardaram em potes de barro e os esconderam em cavernas, lá em cima, para protegê-los e conservá-los de invasores. As montanhas pedregosas os mantiveram seguramente guardados por dois mil anos. Em 1947, um jovem pastor beduíno chamado Mohamed Douf, veio até aqui procurando uma cabra perdida. A cabra devia ter penetrado numa das cavernas existentes nas escarpas desta colina deserta. Então, ele jogou uma pedra. Talvez na esperança de que o barulho forçasse a cabra a sair de onde estivesse, mas, o barulho que ele ouviu ao jogar uma pedra nesta caverna em particular, foi a de um vaso quebrado. Ele investigou e deu um passo a dois mil anos no passado. Os pergaminhos dos antigos Zassides. Eles ainda estavam dentro de potes de barros e adormes como este. Alguns dos pergaminhos eram feitos em couro fino, estavam embrulhados em tecido, cheirando-o a podre. O rapaz não tinha ideia do que havia achado, nem do seu valor. Na verdade, não tem preço. Como resultado desta descoberta acidental, foi feita uma pesquisa organizada. Outros documentos foram encontrados em outras dez cavernas. Finalmente, arqueólogos descobriram um manuscrito literalmente completo com dois mil anos do Velho Testamento. Os pergaminhos do Mar Morto. Em Jerusalém, os documentos históricos são protegidos aqui, sob a abóboda do Santuário do Livro. Eles podem ser vistos, mas protegidos por vidros especiais. As mãos que escreveram estas palavras em hebraico, há muito tempo transformaram-se em pó. Mas, milagrosamente, as palavras se conservaram. Esta é uma parte dos pergaminhos do Mar Morto. Para estudiosos, estes pergaminhos antigos são o maior manuscrito descoberto neste século. Eles são provas da Bíblia que, como sabemos, apesar de muitas traduções com o passar dos séculos, permanece impressionantemente fiel ao original. As palavras do Velho Testamento. Mais de mil anos, mais velhas que qualquer outra cópia no mundo. Acredite se quiser. Distribuição Colúmbia Pictures Television. Versão para a Tiveira, Herbert Richards. Hoje, é normal as coisas parecerem além da compreensão. Sejam os cientistas contando as estrelas ou os economistas calculando uma dívida nacional. Os números que usam são enormes. Quase ninguém faz ideia do que é realmente um milhão ou até mesmo um mero ou simples milhão. Bem, numa tarde em 1968, a senhora Marva Drew de Waterloo, Iowa, decidiu datilografar todos os números de um a um milhão. Ela não tinha ideia do trabalho enorme que iria ter. Após datilografar mês a mês, durante mais de cinco anos e meio, tornou-se uma obsessão. Finalmente, para terminar e adiantar o trabalho, ela começou a datilografar praticamente dia e noite, sete dias por semana, durante quatro meses seguidos. Nada além de escrever, 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 escrever. Resultado? Começam com o número um. Vem aqui, na página um. E... Terminam. Aqui. Na página... Dois mil quatrocentos setenta e três. De um a um milhão. O fascínio pelo incomum pode, às vezes, ser canalizado para até objetivos muito úteis. O que se tornou um hobby para Thomas Chadwick, concedeu-lhe a honra de ser oficialmente o responsável pela remoção de abelhas em Johnston, Rhode Island. Oi, sou Thomas Chadwick, venho remover as abelhas. Onde está o enxame? Por aqui. Estiveram em outro local? Não. Sempre estiveram neste galho? Sempre. Muito bem, eu vou buscar os meus instrumentos para a gente retirar o enxame daqui. Para remover o enxame de abelhas ativas, como este, Chadwick começa oferecendo-lhes uma refeição. Ele espalha açúcar dissolvido em água. Para ter certeza de que as abelhas se manterão calmas durante esta demonstração de sua técnica, ele também as envolve numa névoa de fumaça tranquilizante. Elas não são perigosas mexendo assim, estão junto a elas? Não, não enxame como este aqui. Eles não oferecem nenhum perigo. Veja, vou lhe mostrar. O segredo de Chadwick, para se lidar com abelhas, é, primeiro, saber o que estão fazendo. E, segundo, não deixar que se enervem com você. O segredo de Chadwick, para se lidar com abelhas, é, primeiro, saber o que estão fazendo. Chadwick aprendeu que, até as abelhas construíram um lar permanentemente para defenderem, elas se submetem a um tratamento relativamente severo. Durante os meses de primavera em que as abelhas migram em busca de locais para se fixarem, enxames de forma indefinida como este são comuns. Cada enxame, entretanto, responde às mesmas técnicas. Ele captura a abelha rainha e as outras seguem facilmente para o cativeiro. Apesar do perigo evidente, Chadwick raramente é picado durante uma remoção. Para alguém sem a sua experiência, entretanto, pode ser muito arriscado. O conhecimento que Chadwick possui sobre as abelhas, concedeu-lhe uma licença como criador de abelhas registrado. Ele ganha vida, entretanto, como mecânicos de automóveis. Para ele, remover abelhas é um hobby. Como único pagamento por seus serviços, as abelhas ficam com ele. Ao capturar as abelhas e levá-las para casa, Chadwick evita que elas façam mal às pessoas e que as pessoas façam mal a elas. No espaço de um ano, uma única colmeia pode produzir dois quilos e meio de mel. A renda é cerca de um dólar e meio por quilo. Quase chega a cobrir os custos do que se gasta para alimentá-las e cuidar delas. Para Thomas Chadwick, é uma troca justa. Estas joias são o resultado de uma troca semelhante de serviços. Em vez de pedras preciosas, há um excremento de codorna. Um exemplar em miniatura cuidadosamente selecionado dentro de cada joia. Frank Hill, de Union, Carolina do Sul, é o autor de tal ideia. Foi inspirado no simples fator econômico de sua florescente criação de codornas. Gastava mais por alimentá-las do que ganhava com a sua venda. Como estão, amigos? Bob, Sarah, Mary, vocês trabalharam bem hoje, não? Me deram alguns ovos e excrementos também. Melos excrementos. Todos trabalharam bem. Ainda não estão chocando os ovos. As pessoas que compram meus ovos para incubá-los, não pagam mais que 10 centos por cada um. Como o preço dos ovos caiu muito, Frank Hill fixou sua atenção numa outra coisa mais abundante e produzida pelas aves. Codornas são a melhor ave de caça comedora. É a rainha das aves de caça. Por isso, decidi usar o excremento da rainha para fazer com ele minhas joias. Então, deve-se usar excrementos firmes. Se eles ficarem muito grandes, eles darão uma joia no tamanho exato. Não se pode... não se pode pôr um excremento de peru em qualquer lugar, sabe? Isso não ficaria bem. Você teria mais excremento do que joia. Não importa o que tenha para trabalhar. Apenas excremento de codornas ainda pode ser um bom negócio se você souber como vai trabalhá-los. Como um comerciante, Frank Hill prova que tudo o que se precisa para se ter sucesso é imaginação e determinação. A alimentação dobrou de preço num ano. Percebi que não recuperaria meu dinheiro com as aves. Foi então que decidi dar um giro de 180 graus em meu negócio. E o que me restava para aproveitar eram seus excrementos. As aves recebiam alimento e eu só recebia excrementos. Então, decidi trabalhar com os excrementos com o objetivo de transformá-los em dinheiro. E assim criei as joias. Elas abriram muitas portas para mim. Eu conheci muita gente boa, fiz bons amigos, não ganhei dinheiro. Mas não se pode comparar aos amigos que fiz com o dinheiro que deixei de ganhar. Em seu ateliê, Frank usa moldes simples, porções de plástico translúcido para tornar a matéria-prima em produto vendável. O equipamento torna-se um tanto difícil de se usar após oito anos de serviços. Mas ele ainda funciona. Após o plástico endurecer dentro dos moldes, os excrementos de codornas se tornarão lembranças brilhantes de uma ave nobre. Frank afirma que qualquer esportista se orgulharia de usá-los. Há um excremento de camundongo aqui. Isto é um pequeno broche. Pode ser fixado no cabelo ou até num casaco. E cada um deles é garantido. Não risca, não desbota, não se solta facilmente, nem cheira mal. Isso mesmo, não tem cheiro. Isso é uma prova de que na América pode-se vender qualquer coisa se se souber como apresentá-la. Até excrementos de codornos. Um britânico excêntrico, Henry Cope, era tão obcecado por verde que não comia nada a não ser frutas verdes e verduras. Acredite se quiser. Isto é chamado RCP, ressurreição cardiopulmonar. É um modo de salvar vidas, de reanimar alguém cujo coração e respiração pararam. Ótimo. Está atuando no lugar certo. Mas na próxima vez tem que pressionar com mais delicadeza. Vamos lá, atende de novo. E aquele é meu instrutor. Ele está falando comigo por um disco laser conectado com um computador que está conectado com este manequim. Tudo isto foi planejado para ensinar as pessoas como salvar vidas. O sistema permite que eu dê uma parada sempre que eu queira. Assim posso prosseguir em meu ritmo. O manequim, uma moça chamada Ressussene, foi feita para responder a qualquer movimento que eu faça. 14 sensores diferentes no interior do seu corpo informam se eu estou agindo corretamente. O instrutor, dentro do computador, me dá conselhos úteis. Se você pressionar o ponto correto, ouvirá um tom bem alto. Mas se acidentalmente você sair do ponto correto, ouvirá um tom baixo. Certo? Agora atende outra vez. Ah, muito bom. Você acertou cinco vezes. Dos meio milhão de americanos que morrem a cada ano em situações de emergência cardíaca, quase 200 mil poderiam sobreviver se seus familiares soubessem como executar uma RCP. Aprendê-la com ou sem a ajuda desta máquina pode ser o melhor presente a ser dado a alguém que você ama. A própria vida. Como um exercício ou um esporte, correr pode fortalecer o coração e melhorar a circulação sanguínea. Também pressiona joelhos o suficiente para causar sérios ferimentos a quase 15% dos corredores. A cada passo, os joelhos absorvem três vezes o peso do corpo. Para descobrir como os joelhos suportam tamanho e esforço, um modelo artificial de um joelho foi construído na Universidade de Cincinnati. Pesquisadores recriaram músculos e outros tecidos macios. Os ossos, entretanto, eram humanos. A experiência foi planejada para calcular quanta pressão um joelho pode suportar. Incrivelmente, ele pode suportar quase uma tonelada até atingir o ponto de ruptura. Para atletas campeões, contusões nos joelhos são muito comuns. Martin Gerrard é um campeão universitário de luta, que foi afastado devido a uma ruptura na castilagem do joelho no meio da temporada. Felizmente, entretanto, sua contusão pode ser submetida a um novo tipo de tratamento chamado cirurgia artroscópica. Executada por uma equipe cirúrgica no centro hospitalar Lehigh Valley, na Pensilvânia, a operação implica na injeção de uma solução salina e na introdução de uma pequena câmara. O líquido permite que o tecido rompido flutue livremente, enquanto que a câmara permite que os cirurgiões observem de perto o ferimento numa tela de TV. Os cirurgiões controlam a câmara, movendo-a dentro do joelho para examinar a castilagem obstruída. No passado, uma operação dessas exigia o corte de todo o joelho. Agora, o tecido rompido pode ser tratado lá dentro, sem deixar uma grande cicatriz. Devido à solução salina, o tecido rompido parece estar flutuando numa corrente tranquila. O instrumento cortante do tamanho de uma agulha de servir comum é introduzido. Ele corta o tecido rompido e, com um tubo de sucção, remove simultaneamente os fragmentos. A superfície lisa acelerará o processo de cicatrização. O instrumento cortante junto com a câmara e seu sistema de iluminação deixa uma incisão do tamanho de uma picada de agulha. Em poucos dias, o joelho recuperará sua mobilidade. Para Martin Gerrard, esta operação lhe permitiu retornar aos treinos em um meio. Ia a participar de competições em pouco menos que seis semanas. Ele se tornou campeão universitário da Pensilvânia. No centro médico Cornell, em Nova Iorque, cirurgiões decidiram corrigir certos defeitos de nascença. Determinadas condições que causam defeitos nas orelhas e, às vezes, a ausência total da parte externa da orelha. Este é o caso deste menino de 11 anos, Alexander Morial. Para criar novas orelhas, cirurgiões plásticos se ofereceram como voluntários para executar uma operação em três partes. Primeiro, uma pequena parte da castilagem foi removida das costelas de Alexander. A estrutura das novas orelhas foi, então, moldada no tecido vivo. O Dr. Donald Slansky descreve a técnica. É um material muito macio e é muito simples moldá-lo. É quase como sabão. Assim, podemos obter a forma que necessitamos. Então, nós criamos uma bolsa sobre a pele, onde a orelha deve ficar. Nós damos o formato certo, deixando o oco, usando instrumentos. Usamos esses instrumentos, que são todos de madeira. Os instrumentos podem ser incomuns, mas o resultado justifica seu uso. Esta aqui vai ser a orelha direita e esta outra vai ser a orelha esquerda. E aqui ficarão as saliências normais e sulcos da parte externa. Com o formato de uma orelha, a castilagem moldada será introduzida sobre a pele. Ali, ela se tornará novamente uma parte viva do corpo de Alexander. Para a parte final da operação, Alexander deve aguardar por seis semanas. Nesta época, as primeiras incisões estarão cicatrizadas e a castilagem terá, com certeza, fixado raízes sobre a pele. O que ocorrerá a seguir é explicado pelo Dr. Slansky. Agora temos a estrutura dentro, aqui dentro. E vamos fazer um enxergo de pele e liberar a estrutura. Assim você vai poder usar óculos, se precisar. E se você não usa óculos? Faremos o mesmo aqui. A estrutura está na orelha e no lóbulo. E vamos soltá-la por estar bem ao lado de sua cabeça. Assim terá algum espaço atrás de sua orelha. Como sabe e como já conversamos, Deus faz isso muito melhor do que nós. Mas em seu caso, podemos chegar bem perto. E as pessoas não vão parar e olhar para você na rua. E só vão perceber a alguns metros de distância. Alexander Moriel não é o único a precisar de tal cirurgia. Milhares de crianças nascem a cada dia com o mesmo defeito. A técnica corretiva está hoje à disposição nos maiores centros médicos. Para completar a criação das novas orelhas de Alexander, dois procedimentos são necessários. Após traçar cuidadosamente o formato, a pele em volta da castilagem será cortada para permitir que a orelha se afaste da cabeça. Enquanto Alexander permanece anestesiado, os cirurgiões devem cobrir a área exposta atrás de sua orelha. A pele a ser enxertada virá das coxas de Alexander e será removida por um instrumento especial em um só pedaço. A pele a ser enxertada completa o serviço. Para ver o resultado de seu trabalho, os cirurgiões devem esperar. A convalescença desta operação será tranquila, mas levará duas semanas até as incisões cicatrizarem. Só então os cirurgiões, assim como o paciente, descobrirão os resultados reais desta operação. A retirada das ataduras é um acontecimento memorável. Para Alexander Muriel, a ocasião marca o início do que para muitos de nós é coisa comum, o simples prazer de ser normal. E minha mãe disse, vai dar certo, vai dar certo. E eu disse a minha mãe, mãe, isso não vai dar certo, não vai dar certo. E agora que eu passei por essas operações, agora que eu sei que deu certo, graças a Deus. Pelo trabalho dos cirurgiões, o sorriso de Alexander é o maior pagamento possível. Na Inglaterra, no século XVIII, caracóis eram cozidos com chá como remédio para congestões. Acredite se quiser. Os cavaleiros antigos tinham diversos tamanhos. Às vezes, tinham um gigantesco tamanho jumbo. Esta é a única armadura do mundo feita para um elefante. Está exposta aqui na seção inglesa do Museu de Londres. É também, provavelmente, a mais antiga versão registrada de um tanque. Lá de cima, tem-se uma bela visão da batalha. Mas uma visão não é tão necessária quanto a vitória. E o fato desta armadura detalhadamente elaborada estar aqui em Londres, em vez de ir em Bengala, onde foi feita, é o testemunho de uma das mais antigas leis de guerra. Ao vitorioso pertencem os espólios. As placas da armadura pesam mais de 300 quilos. Uma carga bem leve para um elefante deste tamanho. Robert Lord Clyde, da Índia, trouxe a armadura aqui para a Inglaterra como troféu. A batalha que ela comemora foi enfrentada e vencida por Lord Clyde em 1757 e consolidou o domínio inglês sobre a Índia. No calor da batalha, um elefante com armaduras deve ter sido uma incrível arma de guerra. Na maior parte das vezes, entretanto, as pessoas e os animais compartilham um relacionamento muito pacífico. Em Los Angeles, uma multidão se reúne a cada primavera em frente à antiga praça da igreja para um evento chamado A Benção aos Animais. É celebrado em comunidades católicas em todo o mundo. Embora certas criaturas possam parecer muito pouco merecedoras de tal afeição, todas são bem-vindas. A Benção, dada em nome de Santo Antônio de Abade, o santo protetor dos animais domésticos, começou na Espanha há uns mil anos. Sua longa prática é um testemunho do vínculo permanente que existe entre as pessoas e os seus animais. Uma carroça elaborada construída para um único pássaro é uma prova da afeição que alguém pode ter por seu animal. Eu adoro essa coisinha aqui, ele não é meu, é do meu irmão. Mas eu sei que ele vai para o céu dos cachorros com todos os outros bons cachorris que foram abençoados. E só de pensar que ele será sagrado. Na Malásia Oriental, a grande tartaruga de coraça flexível, a maior de todas as tartarugas, sai do mar rumo à costa nesta praia todos os anos. É um ato instintivo, nascido na necessidade de perpetuar a espécie. Após ser cavado um buraco, cada fêmea põe perto de 100 rolos. Infelizmente, algumas pessoas também vêm à praia. Este é um dos motivos pelos quais as tartarugas estão em perigo de extinção. Na Malásia, ovos cruz de tartaruga são considerados uma rara especiaria. Para evitar esta predação humana, a Federação Mundial de Vida Animal e o governo da Malásia criaram uma área protegida para os ovos serem incubados. Condições naturais foram reproduzidas o mais fielmente possível. Os ovos são tratados de modo muito parecido com o natural, mesmo quando o tratamento parece grosseiro. Os ovos levam pouco mais de 50 dias para incubar. marcar os buracos ajuda os técnicos a se prepararem para o momento em que as tartaruguinhas saem da areia. Imediatamente, com um apurado senso e instintivo de direção, elas rumam para o oceano. Entretanto, elas precisam ser cercadas. A distância é muito grande para elas. Elas ainda precisam de ajuda humana e têm que esperar até que todas as que estiverem prontas para a viagem sejam retiradas. Os cientistas acreditam que deixar as tartarugas cruzarem a última parte da praia fixa o local em suas memórias para que retorne quando estiverem prontas para pôr os seus ovos. Agora, como vem ocorrendo há milhões de anos, as tartarugas iniciam seu esforço pela sobrevivência por si mesmas. Livres da ajuda ou interferência humana. As florestas próximas a Winnipeg, Canadá proporcionam abrigo e alimento para a grande coruja cinza. A ave tornou-se um motivo de fascínio para o Dr. Robert Niro e seu assistente Herr Copeland. Antes comuns nestas florestas, a grande coruja cinza é hoje muito rara, pois a presença humana reduziu seus campos de caça. Estes homens, entretanto, vieram proteger as corujas. Nos 15 anos que passou estudando a coruja cinza, o Dr. Niro desenvolveu algumas técnicas surpreendentes. Pescar para as aves pode parecer extravagância. Entretanto, o Dr. Niro sabe que o movimento do camundongo de brinquedo na ponta da linha sempre provoca um instinto de caça poderoso o bastante para merecer cuidados. Esta coruja exige uma presa bem mais tentadora. Este camundongo está vivo. embora endurecido pelo frio. Ele precisa ser sacudido com movimentos e ao primeiro sinal de vida, a coruja finalmente inicia seu ataque. O Dr. Niro sabe por sua experiência que a rede não machucará a coruja. Ele começa imediatamente a acalmá-la, imitando gestos que ele sabe que as corujas fazem ao soldarem umas às outras. Aceitando rapidamente o Dr. Niro, a grande coruja cinza responde como se estivesse limpando ou ajeitando as penas de um novo macho. Medindo características específicas, o Dr. Niro pode examinar a saúde da coruja. Então, visando pesar a ave, ele primeiro deve imobilizá-la. A malha não causará nenhum mal à coruja. Com medições tão detalhadas, o Dr. Niro será capaz de fazer uma estimativa das necessidades alimentares da coruja. Como resultado, ele pode determinar o território exigido pela coruja para satisfazer o seu apetite. Para identificar a ave, uma etiqueta numerada é fixada à sua pata. Nos anos futuros, as migrações das corujas serão acompanhadas e suas necessidades territoriais definidas. No final, estes estudos proporcionarão aos conservacionistas informações necessárias para o estabelecimento de reservas de vida animal. As etiquetas numeradas podem ser um tanto incômodas para a coruja, mas podem ajudar a assegurar a sobrevivência da espécie. no Brasil, um rinoceronte foi indicado para um cargo público e ganhou mais votos que qualquer outro candidato. Acredite se quiser. aqui no Museu de Ciência de Boston existem exposições elaboradas como esta aqui. Elas demonstram princípios científicos abstratos de inércia, potencial cinético e transformação de energia. Mas, precisa de algo parecido com esta bicicleta para trazer essas coisas para um plano mais pessoal. Não importa o quanto se pedale, não se chega a lugar nenhum. Está ligado a um gerador lá embaixo e enquanto se pedala, o gerador transforma o esforço em eletricidade. É lento o bastante para fazer uma ou duas daquelas lâmpadas de 100 watts acender. Mas, para acender três, dá um pouco mais de trabalho. E para todos os quatro deve-se estar em muito boa forma. É claro, assim que se para de pedalar, a força para de fluir. Prova física de que para se iluminar o mundo precisa-se de duas coisas, um pouco de esforço e muita ingenuidade. O sol, a fonte máxima de quase toda a energia é que usamos. Para um cientista americano chamado Paul McCrary, o desafio é a construção de um avião movido diretamente pelo sol. Para fazer isso, é preciso um desenho que combine peso mínimo com resistência máxima. McCrary não depende do sol para o primeiro teste de voo de seu avião, mas de uma pequena bateria. Antes de submetê-lo à força do sol, ele precisa estar certo de que tudo funcionará perfeitamente. O pequeno avião requer um pequeno piloto. A tarefa acaba ao filho de McCrary Marshall com 13 anos de idade. Com cerca de 40 quilos, ele ainda pesa quase 30 quilos a mais que o avião. Um piloto experiente, ele vem voando em outros aviões inventados por seu pai desde os nove anos. McCrary tem certeza de que o avião é seguro, mas Marshall cumpre ordens de voar bem próximo ao chão. Porque o avião é muito leve, ele deve flutuar já a uns nove quilômetros por hora. Apesar de sua baixa altitude, o voo prova a resistência do avião. Como o herói num conto de aventuras, o jovem piloto de provas acaba de abrir caminho para um próximo passo pioneiro. A bateria do avião será substituída pelas células solares fornecidas pela NASA. As finas fitas negras de silicone transformam a luz do sol em energia elétrica. Embora ainda muito caras, elas podem se tornar uma importante fonte mundial de energia. McQuaide acredita que usando grande quantidade de células para acionar seu avião, ajudará a provar que a energia solar pode ter uso prático. James Brown foi escolhido por McQuaide para pilotar o avião experimental. Para cumprir severas exigências quanto ao peso, ela fez dieta e cortou seu cabelo. Como resultado de seus esforços, ela terá a honra de pilotar o primeiro avião a ser movido diretamente pelo sol. quando James Brown vira o painel para o sol, as células recebem energia para acionar a hélice. Quase instantaneamente, o avião desajeitado levanta voo. O sucesso deste voo inspira o desenvolvimento de um avião muito maior, o desafiador solar. Se os cálculos estiverem corretos, o desafiador voará mais rápido, mais alto e mais distante com uma carga mais pesada. O projeto e construção das asas apresentou problemas especiais. Elas devem ser largas e chatas e fortes o bastante para suportar mais de 16 mil células solares. É um desenho único. Como plataforma para as células, são perfeitas. Mas se elas serão ou não estáveis em voo, ainda tem que ser testadas. Para descobrir se as asas podem resistir às vibrações do voo, um furgão torna-se um laboratório móvel. Uma vez em seu lugar, McQuelli pode ver bem de perto como a asa responde a diversas velocidades. Fica em 25 por uns 5 segundos, depois sobe a 40. O novo desenho da asa prova ser estável e seguro. Finalmente, com todos os testes concluídos, o desafiador pode ser liberado para sua primeira aparição em público. Pesando pouco mais de 100 quilos e acionado apenas por células solar, o avião está pronto para alçar o seu voo histórico. Não na América, mas na França. Deverá decolar do aeroporto e ateiçar umas 7 horas depois em algum lugar na Inglaterra. Diz a lenda que o sol impediu o voo ao derreter a cera que juntava as penas às asas de ícone. e agora vamos usar o sol para nos ajudar a elevar nossas asas e nossos olhos. O desafiador será observado constantemente tanto por um avião de passeio quanto por controles em terra. O piloto Steve Tachek ao fazer o desafiador cruzar o canal da mancha enfrenta um risco calculado. Para completar a viagem de 110 quilômetros de Paris a Inglaterra ele deve ganhar altitude imediatamente. Se as nuvens encobrirem o sol ele pode então voar para a segurança. No avião de passeio McQuedi está decidido a fazer tudo o que puder para fazer do voo um sucesso. Ele está convencido de que o desafiador pode enfrentar qualquer mudança de tempo. A turbulência criada por um outro avião entretanto pode ser desastrosa. A aproximação inesperada de um helicóptero causa um enorme susto. Como a preocupação de McQuedi aumenta Seichek decide uma manobra perigosa. Embora signifique a perda momentânea do sol ele faz uma incursão nas nuvens. Finalmente após cinco horas e meia o desafiador solar está sobre a Inglaterra. contato iniciar a busca 12627R35 cinco. Com o retorno do desafiador solar à terra começa a comemoração. Deus parabéns, hein? Muito obrigado. No passado um avião movido pela luz do sol parecia pura fantasia. O voo do desafiador solar entretanto prova que não há limites para o que pode ser conquistado quando a tecnologia é combinada com a imaginação. Palavras 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 Para um escritor elas são suas ferramentas de trabalho mas todos eles as usam de um modo bem particular para criar sua própria maneira de dizer o que pensam. Dickens Tolstói Balzac Cada um tinha o seu próprio estilo Ernest Hemingway por exemplo escrevia em resumo frases curtas Marcel Proust possuía um modo complexo uma forma enrolada de se expressar e James Joyce o grande escritor irlandês bem ele costumava devagar um pouco Os críticos geralmente concordam que seu romance clássico sobre a vida em Dublin Ulysses é uma obra-prima Nenhum professor de inglês no mundo entretanto o teria provado numa prova final ele contém uma frase que contraria praticamente todas as regras de gramática que existem ele simplesmente inicia com as seguintes palavras Sim por que? E depois não para com dois pontos um ponto e vírgula nem mesmo com uma vírgula durante 59 páginas mais de 22 mil mil palavras a mais longa passagem na literatura inglesa escrita com nenhuma pontuação exceto um simples período no final acredite se quiser canal 21 UHF São Paulo veja logo mais às 10 da noite um grande filme com som original e legendas em campeões da crítica e aí